É a vez de Rafael Moura, de cabeça, 3x2, tricolor. Tem Fred, tem Leandro Zébio, tem Lugum lá dentro da área, vem a cobrança, fechadinho, desvio! Gol! Lá vem a cobrança da falta, bola pra área, desvio, já passou, soltou Fred! Bola na esquerda tocada pro Carlinhos. Carlinhos tem Rodriguinho, Rafael Moura levantou pro Rafael Moura! Gol! Conca traz pro pé, esquerdo, levantou, vai fechando o Marquinho, de cabeça, Rafael Moura não alcançou, Souza, cruzou, Rafael Moura! Gol! Bola, tá autorizado, vai pra cobrança o Conca, perna esquerda levantou, desvio! Gol! Daqui a pouquinho a gente vai mostrar de novo o pênalti. Olha a bola cruzada na área, desvio de cabeça, gol, Rafael Moura! Tirou a camisa, foi direto pro vestiário e olha o Conca, dominou na área, girou, cruzou, Rafael Moura, é gol! Cobrança na entrada da pequena área, o toque de cabeça, olha o gol! Gol! O Grandalhangum vai na segunda trave, o Edinho também, levantamento, olha o gol, subiu, tocou de cabeça, Rafael desviou, gol! Ela veio por baixo na direção do Edinho, o toque pra trás da cabeçada! O último lance desse primeiro tempo, Deco correu pra bola, levantou na área e o toque de cabeça! Gol! Chamando Valência pro jogo, olha o passe pro Rafael, tá valendo o Rafael Moura, bateu pro gol! Gol! Aqui é a falta, Souza mandou pra dentro da área e digiu de cabeça, é gol! Rafael Moura, ele vem batendo o pênalti pro Fluminense, Rafael! Gol! Daqui a pouquinho vamos atualizar a classificação do campeonato, perdeu, Rafael Moura, dominou, entrou na área, vem o He-Man, vai bater, limpou o lance, He-Man! Gol! Bola sobra pro Mariano, Fluminense apertando, Mariano, linha de fundo, vem cruzamento, Mariano levantou, Rafael Moura! Gol! Toca no carrinho, os carrinhos te aproximam da grande área, faz o cruzamento, Rafael Moura de cabeça! Gol! Vamos ver, lá vem a cobrança, vem pelo alto, toque de cabeça no canto! Gol! Correu pra bola Marquinho, levantou na área, o toque de cabeça! He-Man! Gol! Grande toque de calcanhar, belíssima jogada, chegou no Deco, cruzamento! Gol! Tem espaço Marquinho, faz o cruzamento, Fred caiu, chegou no Rafael Moura, bateu pro gol, bateu cruzado, Rafael, bateu de novo! Gol! Bateu a bola, desviou na defesa, mais um chute, outro desvio, a defesa do goleiro soltou, vai pintar o gol! E ele vê alto, autorizado, correu, He-Man, bateu! Gol! Não conseguiu levar o Rafael Moura, Deco, ficou fazendo o lançamento pro Leandro Zébio, evitou a saída, saiu o passo, o Wellington Ney, o toque, gol aberto! Gol! Colossão, pro Bruno, se atirou na frente da bola o Diego, Bruno, lindo lance, cruzamento, Rafael Moura, fez o giro! Que loucura, hein? Aí o Deco, boa abertura, do lado direito, quem sabe o gol pra valer o primeiro lugar, Rafael Moura de cabeça, gol! Torcendo pelo marido, pra correr tudo bem, o Rafael Sopes, devolveu pro Carlinhos, que bom não, o Carlinhos bateu pro gol! Goal!